Então, a minha irmã Helena morava aqui com a gente, mas aí ela casou e foi morar com a sogra, né? Oi, olha que chegou! Oi, família. Paola, essa é a minha filha Isabela. Isabela, essa é uma amiga da mamãe, Paola. Ah, olá, tudo bom? Mas vocês são idênticas. Que lindas. Você sabe que foi ela que alugou a sua mansão, né, filha? Oi, sério? Sério? Olha, inclusive, parabéns, que mansão linda. Eu tô cuidando dela como se fosse minha. Ai, que bom, sabe que eu fico super mais aliviada, né? Elis e a Manu fazem parte de bandas diferentes. Olha, que interessante. E que instrumento vocês tocam? A gente é a vocalista da banda. Na verdade, eu tenho a minha banda, né, que é a Manuela e seus amigos. E ela canta na Cúmplices de um Resgate. Ah, é, minha banda faz o maior sucesso na cidade, você tem que ver. Ah, nossa, que bacana. Acho que eu já ouvi falar sim, meninas. Ai, eu adoraria ver vocês cantando. Canta pra Paola, filha. Lá no pé do morro tem Uma menina Ninguém sabe quem Tão bonitinha Ela quer ser Alguém Canta pra ela também, Isa. Ai, não, deixa pra outro dia. Ah, mas agora eu fiquei curiosa. Qual o teu desenho no meu carro e se cola Qual o meu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração calou Até pra ela se cola Olha que minha garganta não tá muito boa. Ah, não tem problema. Mesmo assim, eu adorei. Você canta muito? Gente, eu tenho uma novidade pra vocês. Opa, pelo visto é coisa boa. É ótima. Já temos um novo baixista pra nossa banda. Jura? Que bom. Quem é? Ah, é um amigo meu lá do prédio. Posso chamar ele aqui? É claro, manda ele entrar. Gente, esse aqui é o Andres. Boa tarde. É dizer que você toca baixo. É.